Olha o brão a chegar Juntinho ao pé de ti, é aí que eu quero ficar O destino quis assim, quis que fosses o meu par Mil voltas que o mundo dê, mil voltas sempre a girar Juntinhos vamos vencer, os desafios que a gente encontrar Vai ser da areia, da praia ou do mar Os nossos corpos se vão enrolar Minha sereia, vamos nadar Sentir teu cheiro, a brisa do mar Contigo a prender o verbo amar Olhando a lua, juntinhos escondidos a espetar Vai ser da areia, da praia ou do mar Os nossos corpos se vão enrolar Minha sereia, vamos nadar Sentir teu cheiro, a brisa do mar Contigo a prender o verbo amar Olhando a lua, juntinhos escondidos a espetar Olha o brão a chegar O sol já está a brilhar Igualzinho aos teus olhos Que eu gosto tanto de olhar O céu ficou às cores Há pássaros a cantar Há pássaros a cantar Eles cantam o teu nome Há tantas estão-te a chamar Juntinho ao pé de ti É aí que eu quero ficar O destino quis assim Quis que fosses o meu par Mil voltas que o mundo dê Mil voltas sempre a girar Juntinhos vamos vencer Os desafios que a gente encontrar Vai ser da areia, da praia ou do ar Os nossos corpos se vão enrolar Minha sereia, vamos nadar Sentir teu cheiro, a brisa do mar Contigo a prender o verbo amar Olhando a luva, juntinhos escondidos a espetar Vai ser da areia, da praia ou do ar Os nossos corpos se vão enrolar Minha sereia, vamos nadar Sentir teu cheiro, a brisa do mar Contigo a prender o verbo amar Olhando a luva, juntinhos escondidos a espetar Me so nurture, um verbo amar Me soства o amor Qual é aLumbo tomos a se sentir Existe Em Beras Juntos em Beras